E aí galera, tudo bom com vocês? Tubarão na área, mais uma vez, é, Hungry Shark Evolution, é isso mesmo, Tubarão tá animado, tá empolgado, rapaziada, é o seguinte, ó, nível 18, vou clicar aqui, ó, vou clicar aqui, tudo no máximo, tá, e não chega atualização, enquanto não chega atualização, eu vou jogar ele o que? Pro nível 20, nível máximo, então, rapaziada, aqui, ó, falta muito pra encher aqui pra chegar pro nível 19, tá? O que a gente vai fazer aqui, galera, vamos pegar uma temporadazinha aqui, ó, vamos colher nossa recompensa aqui, tem recompensa pra colher, tá? Nem sei se tem recompensa pra colher, tá, ó, recompensa da temporada, não tenho, galera, ó, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho, vamos jogar aqui, galera, vamos jogar um, ó, não tenho nada, clica aqui, beleza, show, zerado, tá? Vamos jogar aqui, opa, isso, opa, opa, rapaziada, isso aqui é bug, né? 190 dias, é bug isso, é bug, o jogo tá todo bugado, galera, tá todo bugado aqui, vamos jogar aqui pra gente poder ficar nervosão, boladão, vamos pegar todos eles, galera, vamos pegar tudo que tem na nossa frente aqui, a gente vai magoar, tá, rapaziada? Não se esquece aí, ó, de se inscrever no canal, tá, rapaziada? De se inscrever no canal, marcar aquele, aquele sininho lá, beleza? É, dá o joinha pro Tuba, dá o joinha pro Tuba, é isso mesmo, tá, galera? É isso mesmo, beleza, show, caraca, passei igual uma flecha ali por ele, ó, aí tá muito grande, não tá? Tá muito grande ele? Não fica grandão assim, mas tá maneiro, vambora, suga tudo, Tuba, suga tudo. Rapaziada, é o seguinte, hoje, às 17 horas, 5 horas da tarde, eu postei um jogo de Roblox aterrorizante, medonho, o barão ficou nervoso, apavorado, se tremeu todinho, se borrou todo na base, galera, que era pra você escapar uma atualização de Halloween, você escapar de um presídio onde tinha fantasma, tinha abóbora, tinha um policial demônio, cara, surreal, galera, surreal. Vocês, acabando esse vídeo aqui, vocês vão lá e assistem, tá, rapaziada? Vão lá e assistem, porque o vídeo foi espetacular mesmo, tá? Isso aí, ó, vamos que vamos, pega tudo aí, Tuba, pega tudo aí, e também às 12 horas, rapaziada, eu postei um X1 violento, hein, galera? Postei um X1 cabuloso, cabuloso, que foi o de gelo versus o Alan, tá, galera? O Alan cósmico, beleza? Beleza? Geminha, peguei, a geminha ali, beleza, tá maneiro, vambora. Ih, moleque, Tuba, como é que tu tem esses itens todos, Tuba? Como é que você tem essas gemas todas, Tuba? Como é que tu tem esses tubarões todos? Rapaziada, é o simples, é simples, eu jogo todo dia, todo dia eu jogo, tá? Todo dia eu caço gemas aqui na brincadeira, que valeu, ah, tá, todo dia eu caço gemas, tá? Brinco aqui de jogar com vários tubarões, beleza? E um outro segredo que eu vou falar pra vocês, vou ter bom aí, tem dois links na descrição, tá, de como ganhar dinheiro, beleza? Vocês comprarem qualquer coisa no jogo aqui, beleza? Isso mesmo, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão clicar nesses dois links, vocês vão baixar o Kawaii, vão baixar o TikTok. Baixou o Kawaii, baixou o TikTok, faz o registro de vocês com a conta do Facebook ou com a conta do Gmail, tá, rapaziada? É isso mesmo, opa, vamos pegar a geminha ali, ó, com a conta do Gmail, tá? Beleza, peguei tudo aí, ó, opa, pensei que não ia pegar, quem pegou foi o meu mascote. Fez o registro de vocês com o Gmail ou com o Facebook, pegamos o TED, vocês vão colocar um código de referência. Esse código de referência, rapaziada, é o meu código, tá, galera? É o meu código, beleza? Tá aí na descrição também, colocou ele, é sucesso, galera, vocês vão estar ganhando dinheiro. E como vocês conseguem ampliar a sua carteira de dinheiro? Divulgando o seu código pro pai, mãe, irmão, tia, avô. Bota eles pra colocar o seu código no Kawaii, no TikTok, vocês vão ganhar muito dinheiro, mais de 100 reais, rapaziada. Por cada pessoa que você colocar, é isso mesmo, tá? Não tô de enganação com vocês, tá? Tô dando esse bisu porque é sucesso aqui pro Tuba. Eu quero que seja sucesso pra vocês também, beleza? Bora, pega tudo aí, beleza, show. Tô de bola isso aí, ó, galera, agora fomos focar no jogo, né? Já fizemos a nossa propaganda aqui, divulgamos os outros jogos, os outros vídeos. Agora é focar aqui no jogo, porque é paradinha, tá gostosinha, moleque. Tá gostosinha, tá? Tá gostosinha, desce por tudo. Ah, no ferro, pô, aqui é o Godzilla, pô. Respeita, moleque, respeita. Pega aí, ó, pega todo mundo aí, ó. Pisa neles, espeta cuspinho, destrói esses apartamentos aí, esses prédios. Filando esses prédios de luxo que vem aqui querer fazer experiência aqui no nosso mar, rapaziada. Quero ver agora, vem, vem aqui mergulhar, vem. Vem aqui, mergulha aqui com o Tuba aqui, ó, com o Godzilla, nervosão. Quero ver vocês virem aqui mergulhar, rapaziada. Quero ver vocês virem aqui tirar um anjinha de vocês daqui, ó. Garpão, pegar atum. Quero ver agora. Os peixes aqui é meu, tudo meu asilhado, tudo minha comida aqui, rapaziada. Tudo minha fonte de rango, galera, de rango. Aí vocês me vêm aqui querer pegar o que é meu? Tá doido, vai morrer todo mundo, submarino, mergulhador, turista. É, rapaziada, os banhistas aí não escapam nem criança e nem mulher. A gente pega mesmo todo mundo aqui que a gente é o quê? O Godzilla, rapaziada. A gente é o God, o monstro, o melhor de todos, o mais nervoso, o mais perigoso. Não tem megalodonte, não tem... Não tem inimigo, galera, não tem inimigo. Ele fala que é melhor do que o Alan, galera. Ele é mais bolado do que o Alan Cósmico, cara. Aí vocês dão a opinião de vocês. Se realmente ele é mais nervoso que o Alan Cósmico, que ele tá fazendo estraga aqui, tá. Tem que respeitar, galera. A vida não consegue controlar ele não, cara. Ele tem controle... Ele mesmo, tá, rapaziada? Incontrolável. Cara, é muito item, cara. Olha isso. Esse poder dele chega a ser Mandrake, cara. Chega a ser Mandrake. Olha isso, a destruição que ele faz, cara. Tá de sacanagem. O bicho é do Capiroto. Beleza, show. Desce aqui. Rapaz, travou, galera. Travou. Ah, moleque. Desce, desce. Desce. Desce com o poder. Desce ativando o poderzão aí. Beleza, show. Isso aí, ó. Sobe. Passa por todo mundo aqui, ó. Não quero cair ali. E o Godzilla. O Godzilla fraco. O Godzilla fraco. Ih, moleque. Matei ele igual uma sardinha, malandro. Aí, é. Respeita, malandro. Respeita. Ele mesmo grita. Grita, população. Grita. Grita que o Godzilla chegou do fundo do oceano pra destruir todos. Pega a gaiola. Não adianta fugir. Venho aqui fazer os experimentos de vocês aqui, ó. No nosso mar dentro de gaiola. Eu destruo a gaiola, rapaziada. Esses invasores aqui. Pé de cana. Invasores pé de cana. Não dá nem pro cheiro, moleque. Você vê ali, eles têm skin. Quando eu mato eles, volta a skin antiga. Aqui, a gaiola. Já detonei a gaiola, galera. Já detonei. A gente gosta aqui de destruição, cara. O nosso prazer é matar, é morder, é sangue. É, moleque. Pega o barco aqui dos mergulhadores, safado, rapaz. Esse Xing Ling vem aqui no nosso oceano aqui. Querer fazer estraga aqui na nossa comida, rapaziada. Pra gente entrar em extinção. Não, não vai acontecer isso. Se acontecer isso, eu vou pra terra. Aí eu vou pra terra. Aí vai acionar. Vai ter que acionar todo mundo. Por enquanto, só submarino. Mas não dá conta, submarino não dá conta. Não dá conta. Pede ajuda pra Rússia. Pede ajuda pra China. O Estados Unidos tá desesperado. E apareceu um monstro. Que tá destruindo tudo. Tá destruindo a raça marinha. É, moleque. Ele não perdoa. Olha isso aqui. Caraca, malandro. Aí. É muito ouro, moleque. É muito ouro. Respeita. Pega ele, pega ele. Pega ele aí, ó. Sobe, tuba, sobe. Pega aqui o Dragonzorte. Isso aí, rapaziada. Ih, passa direto, tuba. Passa direto aqui, ó. Ah, o submarino não deixa. Não deixa passar submarino. Não deixa, rapaziada. Isso aí, garoto. Isso aí, ó. É, moleque. Tá faltando água aqui pro tuba. Tô falando muito, tô falando muito. Por quê? Essa gameplay aqui tá em sanidade. Sanidade, show. Show do bola. Pega aí, tuba. Pega aí, ó. Boa. E aí, olha lá, e aí, olha lá, e aí, olha lá. Ele veio pra morte. Cara, vocês viram isso? Que doideira. Peguei ali, ó. Peguei ali o Abismal. Show. Pega aqui, ó. Boa. Cadê? Peguei aqui, nem vi. Peguei agora o... Peguei agora o jacaré ali, galera. Peguei, show. Vambora, tuba. Vambora. Sapeca, ia, ia. Isso, molequinho. Isso aí, molequinho. Que eu quero ver quem tá assistindo até agora o vídeo. Deixa nos comentários. Tuba, até agora, tuba. Até agora eu tô vendo o estrago, a maldade que tu tá fazendo. Olha isso, galera. Peguei, passei igual água. E aqui, uma abóbora. Vocês viram isso? Uma abóbora, galera. Não tinha visto essa abóbora ainda no jogo, hein. Pega ali, ó. Boa. Dentadura aqui, ó. Dentadura. Cadê? Não vai pegar ele, não? Peguei ele que o dentro tá dura, galera. Peguei ele que o dentro tá dura. Boa, tuba. Boa, 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 boa. Ih, cansei, galera. Cansei. Vamos ver como é que ficou esse estrago aqui do Godzilla, rapaziada. Do Mega Maggira, tá, rapaziada? É Meg Maggira. Isso aí, ó, rapaziada. 21k de ouro. Ó, brota aqui, like. Toma junto, abração. Ui.